E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao desafio do lixo ao luxo no um dos filmes 4. Estamos aqui com Valdomiro Anésio e a Liberty Lee. Eu esqueci de mostrar pra vocês nos episódios passados como o Valdomiro Anésio ficou bem mais saradinho, né? Saradão. Ele fez academia e ficou, olha, emagreceu, perdeu aquela barriga, tá bem, olha como ele tá bonito. Olha lá. Mas se ele não parar de comer, ele vai engordar novamente, né? Mas olha só, perdeu aquela barriga, tá bem bonitão e tal. Bom, Liberty, ele trocou de roupa aqui, tá com uma roupa mais adequada pro estado dela, né? Que ela está grávida, olha que gracinha, olha a barriguinha dela. E no episódio de hoje nós vamos decorar o quartinho do bebê, ok? Então, temos um quarto vago aqui em cima, certo? E nós vamos decorar esse quarto. Não sabemos se é menino ou menina, então não podemos optar por uma cor ou outra. Então nós temos que fazer alguma coisa muito neutra. Vamos lá. Vamos partir aqui para a decoration. Vamos exibir tudo aqui. Nessa parte aqui de conforto, temos as camas, né? Eu vou colocar uma caminha, que aliás já tem aqui essa caminha, eu vou até vender, vou colocar uma outra, de outra cor. Olha, essa aqui é bem neutra. Vou colocar uma cama. Tá? Porque o bebê vai crescer muito rápido, então... Vamos fazer tudo no tom, esse tom alaranjado, pastel aqui, tá? É... Salmão, tá bom? Vamos ver o que que temos aqui de berço. Eu acho que berço. Eu acho que berço não tem. Não tem berço. Não tem berço porque quando o bebê nasce, ele já fica num bercinho próprio do jogo, né? Então nós não temos bebês aqui no The Sims 4. Na realidade, temos o recém-nascido, depois ele passa a ser criança. Infelizmente, não temos bebês. Então não temos berço. Então... É, complicou a nossa vida. Vamos pegar um guarda-roupa ou armário. Armário? Armários, armários, armário de banheiro, armário não sei o que lá. Não, não é esse tipo de armário que eu quero. Vamos por cômodo aqui, então. Vai, quarto. Não tem guarda-roupa. Eu tô tão acostumada com o The Sims 2, que é totalmente diferente. Ó, esse aqui é do mesmo conjunto ali, né? Então vamos pegar na mesma corzinha. Aqui. E vamos colocar aqui. Certo? Agora aqui, nessa parte aqui, ó. O que a gente vai ter é isso mesmo, ó. Essa parte infantil. A gente vai ter que deixar assim. Fazer o quê, né? Vamos aqui. Esse aqui. Ai, que bonito esse. Uma graça. Um ursão. Bonitão. Olha que graça. Ó. Vou colocar aqui no canto. Não dá. Que saco, mano. Não quero colocar ele no canto. Ah, vai ficar aqui mesmo. Vamos colocar o trequinho aqui pra combinar também, ó. Laranja. Aqui, laranja. Isso aqui é caixa de brinquedo. Vai ficar aqui. Carruagem, não sei o quê. Bonequinho. Bom, helicópterozinho, né? A gente não sabe se é menino ou menina. Não sei. É meio complicado. Vamos colocar o mais imparcial possível. O robô. Como é que ficou o robô? Aqui assim. Pronto. Tá. Bonitinho. É... O que mais? O que é isso aqui? Casa de bonecas. Não podemos colocar enquanto não sabemos se é menina ou menino. Se for uma menina, a gente compra isso aqui da próxima vez. E não temos muito o que fazer, cara. Não temos muito o que fazer aqui. É... Uma luminária. Uma luminária infantil. Uma mais infantil possível. Não tem muita coisa assim. Eu acho que essa aqui é a mais floralzinha possível. Mas não tem uma cor muito lá, né? Não. Eu queria infantil. Não tem. Olha, esse aqui é bonito. Rosa. Esse aqui. Aqui. Pronto. Uma lumináriazinha. Se for um menino, a gente pode optar por esse daqui depois. Ó. Olha que legal. Uma bola. O que é isso aqui? Uma luminária também. É, acho que por aqui do iluminária não tem mais nada. Aqui. Isso aqui é legal. Quadros. Pra gente colocar na parede aqui. Deixa eu ver. Não tem quadro de criança, gente. Que tenso. E ele tá sem grana já, ó. Daqui a pouco vai ficar sem grana. Olha, tem esses trequinhos de dinossauros. A criança gosta, mas não bebê, né? Deixa eu ver. Aqui tem coisa de criança. Aqui. Ó. Olha que bonitinho. Tá, mas... Tinha que mudar de... Desenho. Pronto. 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 Acho que eu vou colocar isso nessa parede aqui, ó. Nessa parede vai ficar mais legal. Pronto. Ficou muito mais legal aqui. E nessa parede aqui, a gente vai colocar... Um cartazinho aqui, né? Ficou bonitinho isso. Aqui do lado da cama. Aí o bercinho a gente vai colocar aqui no meio, quando o bebê nascer, tá? Vou colocar aqui no meio, aqui em cima desse tapete. Bom, o quarto da criança tá feito aí. Agora é aguardar o bebê nascer, né? Ficou bem bacaninha. Vamos virar aqui. Sobe aqui a parede pra mim ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. O que mais que temos aqui? De criança... É... Tá complicado. Tá tenso. Assim, pronto. Ainda sobrou uma parede aqui, hein? Vamos colocar uma prateleira? Será que temos prateleira? Prateleira... Prateleira infantil. Temos. O que temos aqui? A gente põe umas prateleirazinhas. E coloca algumas coisinhas. Brinquedos. Vamos colocar um outro robôzinho. Meu filho, você tem que virar. Você tem que ficar bonitinho aqui assim. Isso. Muito bem. Isso aqui é grande? É muito grande. Esse bonequinho aqui. Esse bonequinho aqui. E... Eu acho que é só. Deixa eu ver se ficou bom. É... Marro mesmo. Sapinho. Vamos colocar esse helicóptero aqui. Pronto. Muito bem. Tem mais algum? Cavalinho? Esse cavalo aqui é muito grande? Não. Ele tem que caber aqui, cara. Ele não fica aqui? Não. O cavalinho não fica. Ai, ai. Ah, tem uns livrinhos. Bem que podia ficar na prateleira. Ah, que saco. Livrinho bem que podia ficar na prateleira. Não fica. Tem um monte de brinquedinho aqui, cara. Olha. Que legal. Mochilinha. Ah, esse aqui ficou, hein. Deixa eu ver. Copo com lápis aqui, gracinha. Acho que ficou muito bacana isso aqui, hein, gente. Essas prateleiras. O que vocês acharam? Digam aí nos comentários o que vocês acharam do quartinho do bebê. Olha que lindo. Eu achei que ficou muito da hora. Vamos por aqui. Vira pra cá, mofiozinho. Aqui. Agora é aguardar o bebê nascer, né? O que vocês acham? Vai ser menino ou menina? E já deem sugestões aí nos comentários, tá? Nomes pra menino, nome e nomes pra menina. Tá bom? Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Esse vídeo foi só pra gente decorar o quartinho do bebê. Eu espero que no próximo episódio o bebê já vá nascer, né? Eu tô muito ansiosa pra ver o bebezinho, ok? É isso. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.